Boa tarde todo mundo, sejam bem-vindos nessa terça-feira ensolarada, nessa pandemia que teima em não melhorar. Bem-vindos todos, bem-vindos, bem-vindos. Esperar um minutinho, Aurileide, bem-vinda, Cufa Guarapiranga, bem-vindos. Muita gente entrando, terça-feira de sol, como eu falei, e hoje a gente vai ter uma conversa muito importante, muito relevante. A gente tem falado muito aqui, desde que eu comecei a fazer essas conversas no ano passado, a gente falou bastante... Oi, Dulce Horta. A gente falou bastante sobre Isabel, sobre racismo. A gente tem falado muito, eu vi que a nossa convidada acaba de entrar aqui, já já vou chamá-la, e afinal, o que que é branquitude, já que a gente fala tanto sobre racismo? O que que é branquitude? Eu não sabia o que era isso, e eu fui atrás da nossa convidada, e eu vou dividir com vocês tudo que a gente aprender aqui hoje, né? Nossa convidada é expert nesse assunto, ela é Lia Weiner Schuchman. Ela é doutora em psicologia social pela USP, Universidade de São Paulo, com estágio no centro de novos estudos raciais pela Universidade da Califórnia. Eu nem sabia que tinha essa cadeira na Universidade da Califórnia. Ela fez um estágio de doutoramento nesse centro de novos estudos raciais. Ela é professora do Departamento de Psicologia da Federal de Santa Catarina. Ela é ativista antirracista e pesquisadora de psicologia e relações étnico-raciais. Ela é também autora dos livros Entre o Encardido, O Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. E outro livro, Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor. É um assunto que eu acho extremamente relevante, necessário e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de discorrer sobre isso aqui e aprender sobre isso aqui, principalmente. Então, é com o Lia. Ah, esqueci de falar uma coisa que eu vou falar aqui, que eu conheço antes dela ser projeto de gente, antes dela entrar com a Lara, que é a gêmea dela, na barriga da mãe dela. Lia! Oi, Joyce, tudo bom? Lia, você cresceu! Você sabe que quando o teu assessor me procurou, eu só aceitei porque eu falei, em nome da minha mãe. Você não vai se arrepender, tá? Te garanto. Não, eu nem perguntei o que era. Eu falei, ah, em nome da minha mãe eu vou. Você tá parecida com ela, Lia, você lembra aqui, né? Todo mundo diz que eu tenho o jeito dela. Sim. Então, eu vou apresentar para as pessoas aqui. A mãe da Lia era a Lídia Weiner, uma astróloga maravilhosa, grande amiga minha, uma mulher muito especial, à frente do seu tempo, engraçada, cheia de humor e reverência, uma mulher para iluminar a vida da gente. Certo, Lia? Certo, certo. Faz sentido tudo o que eu falei? Engraçada, bem-humorada, alto astral, de bem com a vida, sempre de boa, maravilhosa. Maravilhosa. Então, essa nossa conversa é uma homenagem à Lídia, tá? Vamos lá. Eu gostei muito quando eu vi o assunto que você se dedicava, Lia, antes de eu saber que a Lia que se dedicava a esse assunto era, de fato, você. Mas o assunto me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse termo branquitude. Ou se eu ouvi, eu ouvi falar por cima. Então, antes de mais nada, explica um pouco o que é branquitude. Oi, Joyce. Então, você acha que não tinha nunca ouvido falar nesse termo, exatamente porque isso é a branquitude. É a ideia de quem tem raça é o outro. Quem tem raça... Quando a gente vai falar de relações raciais, eu já vou explicar, né? Isso faz parte de como funciona a branquitude. Quando a gente pensar, vamos estudar raça, vamos pensar raça, agora o glamurama vai falar sobre raça. O que a gente imagina? Que vai falar sobre negros ou indígenas, né? Índios. Então, o que é a ideia de pensar a branquitude? É que o negro, o indígena, só existe porque foi inventado pelo branco. Então, foi o branco que inventou no encontro colonial que as pessoas nascidas em África e que aqui vieram escravizadas eram o negro. Porque, para eles, eles eram de diversas sociedades diversas, né? Eles eram nabô, eles eram fulani, eles eram o olof, né? Essa ideia de falar vocês são negros... Generalizar. Ela generalizar e colocar tudo como se fosse uma categoria é uma invenção branca. Então, a própria branquitude é esse lugar de colocar raça nos outros e não se enxergar como raça. Então, o que os estudos críticos da branquitude vão fazer é recolocar a própria categoria raça naquele que inventou a ideia de raça. E, ao recolocar e olhar para o branco como também racializado, vai tentar entender, bom, então, como é que a raça funciona para o branco? Então, a branquitude é o funcionamento da raça para o branco. Agora, vamos raciocinar nesse sentido. A gente olha para a rua, em São Paulo, ou para as grandes periferias, e olha que a maioria da população pobre ou que está em situação de rua é a população negra e pensa, isso é herança da escravidão. Ou isso tem a ver com o racismo que essas pessoas sofrem. A branquitude é tentar entender, bom, a gente olha para o Senado, só tem brancos. A gente olha para os cargos de poder, só tem brancos. A gente olha para a Faculdade de Medicina, só tem brancos. Isso também é herança e atualização da escravidão e da ideia de raça. É olhar como que a própria categoria raça coloca os brancos num lugar de vantagem. Querendo ou não, Joyce, eu posso ser uma pessoa crítica à branquitude ou a outra pessoa pode estar com a camiseta do white power. Tanto eu como essa pessoa, a gente tem um lugar de vantagem numa sociedade que é estruturada pelo racismo. E o que é uma sociedade estruturada pelo racismo? Ela não é não gostar de preto, Joyce. Não é não gostar de negro. É dizer que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. O que quer dizer isso? Bom, a normalidade, está acontecendo em sua normalidade a vacinação. Não está acontecendo em sua normalidade, isso não é uma verdade, mas vamos lá. A vacinação está acontecendo. A população que mais morre no Brasil de Covid hoje é a população negra. 75 pessoas que morreram são as negras. Como é que a gente explica que 75% das pessoas que tomaram vacina são as brancas? Porque tudo aconteceu em sua normalidade. Por quê? Dizer que isso é o racismo estrutural é só a resposta para uma certa quantidade de barreiras que vai acontecendo. Então, no caso da vacina, por exemplo, qual é a população que tomou vacina primeiro? Os idosos. Quem é que tem mais longevidade? Os brancos. Porque eles morrem muito menos de causas externas. Os negros morrem, em sua maioria, é assassinato, não atendimento médico, negligência, pobreza, desnutrição e assim vai. Então, a única doença que atinge mais aos brancos do que aos negros é a demência. Porque eles ficam mais tempo velhos. Ou seja, então vacinou-se primeiro os idosos. Os idosos são, em sua maioria, mais a população branca. Ainda tem o fato de que tem mais informação para saber quando que está saindo a vacina, que está na tua vez da vacina, etc, etc. Então, também atinge mais essa população. Aí, vamos lá. Segundo população que tomou vacina. Médicos. Profissional da saúde. Psicólogo. Quem é que tem ensino superior? Branco. Por que a OMS fez um protocolo de quem deveria ter tomado vacina? Idosos, depois disso. O que o Brasil faz quando importa o protocolo da OMS para um país que é feito, ou pensa, através da Europa, ou para um país que tem racismo estrutural? Ele não leva em consideração. Ele não olha. Ele não leva em consideração o país em que ele está. E assim são feitas várias outras coisas e políticas no Brasil, que toda política pública universal no Brasil favorece a população branca. Então, se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado. Se a gente fizer agora um concurso público para o TJ em São Paulo, vai entrar 98% de juízes. Se tudo acontecer, brancos, em sua normalidade, o resultado é racista. Então, isso quer dizer, a branquitude é esse lugar de vantagem estrutural que os brancos são beneficiados a partir do racismo estrutural. Aí, Joyce, dá para a gente pensar, a partir disso, né? Eu sou psicóloga, você também é psicóloga, não é? Não. Não sei por que eu achei isso. Bom, a partir de a gente pensar a psicologia, como é que as pessoas viram quem elas são? Como é que a Joyce vira a Joyce? Como é que a Lia vira a Lia? Como é que a pessoa vira o que ela é? Aquilo que a gente chama na psicologia de constituição do sujeito. A partir da apropriação dos significados culturais, mediados dos significados, dos sentidos e das vivências familiares, né? Então, a gente tem a cultura do entorno, etc e tal, a pessoa vai... E aí, ela também tem uma apropriação que pode ser crítica daquilo ou não, uma produção de sentido próprio, que é o singular. Mas o singular não se faz em Marte, ele se faz nesse mundo. Então, a gente também pode pensar que as pessoas brancas se apropriam, né? Ao nascer e se constituir, de um lugar de superioridade. Automaticamente de superioridade das categorias, que são as categorias raciais. Que é o que é a categoria racial? É a ideia de que um sujeito, por pertencer a um grupo, ele vai ter uma continuidade moral, uma continuidade estética ou uma continuidade intelectual. Então, quando eu falo japonês são determinados, é uma coisa positiva, mas eu estou usando a ideia de raça. Quando eu falo, por exemplo, os negros dançam bem, eu estou usando a ideia de raça. Eu estou pegando um grupo e estou colocando uma essência estética nesse sujeito. Acontece que isso também forma o branco. A ideia do branco. Só que aquilo que é visto de racialidade branca, é visto como se fosse neutralidade. Então, a ideia de beleza universal. Se as pessoas que estão aí estão com sono, elas podem fazer um teste. Botar a mulher bonita no Google. Vai ser oito páginas de mulheres brancas. Não é que não vai aparecer uma mulher negra, mas para você ver uma mulher negra, você tem que escrever beleza negra. Então, a beleza negra é uma particularidade. A beleza branca é universal. A branquitude é isso, é uma particularidade que tem seu modo de vida, seus culturais, etc. Que se pensa universal, se pensa o padrão de humanidade. E isso começou desde sempre? Não. Ele tem um momento histórico. Hoje, a gente pode pensar que isso é um processo dialético. A própria ideia de raça produz racismo. O próprio racismo produz a ideia de raça. Acho que eu pensei se era o cachorro correndo atrás do rabo. Mas dizer que é dialético não quer dizer que não tem uma origem. Hoje, ele é uma construção dialética. Mas tem uma origem. A gente tem uma origem que é a dominação colonial. Então, isso significa dizer que o racismo, a raça, essa categoria raça, ela não foi o que produziu o racismo. Ela é a filha do racismo. Ou seja, a gente tem um processo de dominação em que essa cultura europeia branca se coloca num lugar de superioridade. Então, precisa catequizar os indígenas que a religião deles não são humanas. Até pensava se essas pessoas eram humanas ou não humanas. Os africanos eram vistos como os filhos de Khan pela religião católica, na qual poderiam ser escravizados porque eles eram esse grupo visto como inferiorizado. Então, a gente já tinha um processo de dominação. Por exemplo, nessa mesma época, os árabes, os judeus, também eram grupos inferiorizados por essa Europa. Acontece que quando a gente vai pensar no Brasil, árabes e os judeus, são considerados brancos. O que essa população, há 60, 80 anos atrás, não era considerada branca. Porque não necessariamente você precisa da cor para a categoria raça. Hoje, a gente associa cor e raça como atrelada. Mas, assim, a ideia de um sangue impuro na Inquisição, que colocava uma dúvida... Não tinha a ver com a cor, né? Não tinha a ver com a cor, mas era dizer que, por participar de um grupo, você era duvidoso, moralmente inferior, pessoas ruins, diabólicas, etc. E no Brasil, o racismo funciona via fenótipo. Então, você é branco, você pode ser judeu, você pode ser árabe, você é branco. Muito interessante isso. Eu nunca tinha pensado... Eu sabia que a conversa ia ser interessante. Eu nunca tinha pensado. Eu sentia que tinha racismo, mas essa coisa de cor ficou... Agora você explicou bem. Não precisa ser só cor, né? Aqui no Brasil é cor. Sim. Aqui no Brasil, a cor é atrelada à ideia de raça. Assim como a gente automaticamente atribui sexo e gênero quase como se fosse a mesma coisa, mas a gente consegue, né? Se a gente pensar em separar sexo de gênero. Mas ela é uma metáfora da outra numa sociedade que automatizou o gênero a partir do sexo. Na nossa sociedade, a raça, a metáfora da raça é vista como cor. As pessoas olham e a cor define a raça. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a origem define a raça. Qual é a origem dessa pessoa? Na Europa, por muito tempo, a origem definiu a raça das pessoas. A ideia de um alemão superior era um alemão superior... Ele podia estar na mesma cor do que essa pessoa de outra origem, né? Então, mas no Brasil funciona assim. Por isso que libaneses, judeus, ao terem a pele branca, se encontram nesse lugar da branquitude que ganham um lugar de vantagem nessa sociedade estruturada pelo racismo antinegro e antiindígena na sociedade brasileira. Mas, voltando à pergunta, sempre foi assim? Não. Isso é resultado... A raça é filha do racismo. Ela é filha do racismo no sentido que o racismo é uma hierarquização e uma dominação. Então, a gente teve a dominação, a hierarquização, e depois, ali no século XIX, teve uma ciência que perguntava por que há desigualdades entre os seres humanos? Estou resumindo, tá, Joyce? Porque aí tem todo um estudo, né? É um estudo, é um tratado, né? É, estou falando numa linguagem mais palatável assim. Para a gente entender também. Sim. E ali no século XIX, perguntavam por que há desigualdades entre os seres humanos? Joyce, se a gente perguntar por que há desigualdades entre os seres humanos aqui, hoje, no Brasil, a gente vai ter gente falando que as pessoas exploravam outras pessoas e por isso tem desigualdade, dizendo que é uma sociedade capitalista, pode falar que é o neoliberalismo, mas a gente vai ter também pessoas que vão falar por que os melhores são aqueles... os que vencem são os melhores, por que há pessoas superiores e pessoas inferiores. É, e vão inventar isso. Então, a branquitude está bem associada da meritocracia, eu já vou defender como que isso acontece. Mas a categoria raça, ela vai falar há desigualdades entre os seres humanos porque somos geneticamente diferentes quando ela nasce no século XIX. E há geneticamente um grupo que é superior. O próprio pessoal que inventou esse negócio aí se autocolocou como superior. Moralmente, intelectualmente, esteticamente. e por isso a branquitude se constrói através dessa ideia de superioridade aos outros grupos. Tanto que a gente vê quando vai falar da Europa, a gente fala bom, a língua italiana, a língua francesa. Agora, se a gente vai falar das línguas africanas, a gente fala que é um dialeto. Por quê? É tão complexo a quanto. Só que chamar de dialeto é inferiorizar. A gente fala que são sociedades, as sociedades europeias e tal. E o que que são as sociedades indígenas? São vistas como tribos. Então, a ideia de que há um desenvolvimento que é branco e que o próprio desenvolvimento, sei lá, indígena, africano, não é desenvolvimento. Eles só seriam, isso é o colonialismo quase psíquico, só irão se desenvolver se se tornarem como nós. Então, uma política, a branquitude é um lugar, é uma construção de mundo que só cabe um mundo. Ela não cabe em vários mundos. Não é tipo assim, comunidades indígenas onde um mundo onde caibam vários mundos. Ela não inclui, né, Lia? Não. Não. Ela é... Ela se construiu através... Desde que você começou a explicar, logo que eu te perguntei o que era a branquitude, porque eu nunca tinha ouvido falar muito, né? Você começou a falar, eu falei, ela não inclui. Ela não inclui. Lá se coloca à margem, né? E coloca os outros à margem, né? Os outros que não são iguais, né? É, ela se coloca no centro. Não tem a mesma cor de pele, né? Sim. Ela se coloca no centro e os outros, né? No centro do padrão de humanidade. E uma das coisas que vai acontecer a partir disso, que eu acho que é o que mais nos interessa pensar, é pensar como que ela funciona no Brasil. No Brasil, a gente tem difundido um mito da democracia racial, né? Que não existe. Que é a ideia que não existe, que todos sabemos, é só levantar a cabeça e olhar. Mas que é a ideia de que temos oportunidade de guai. Depois, a gente tem, junto com isso, uma ideia de mérito funcionando. Certo? E aí, a gente tem só os brancos ocupando os lugares de poder. Logo, no que vai resultar isso se não é numa ideia de supremacia branca? Então, olha, se a gente chegar no TJ hoje, eu até mostro uma foto, tem lá só pessoas brancas. Ou no Senado, ou, sei lá, na redação da Folha de São Paulo, enfim, só tem pessoas brancas, 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 brancas. E perguntar pra cada um, Joyce, como que você fez pra chegar até aqui? Vou perguntar pros meus 50 colegas professores do departamento. O que que as pessoas respondem? Eu estudei muito, eu batalhei muito, eu trabalhei muito. Você consegue imaginar, me esforcei, alguém respondendo eu estou aqui porque eu sou branca? Não. Enfim, os brancos acreditam que estão onde estão porque é um resultado individual do seu esforço, certo? E aí tá a chave pra gente pensar a branquitude. A branquitude é um lugar onde as pessoas, elas correm uma corrida só entre elas, ganham a corrida, né, porque estavam correndo só entre elas, né, e a conquista é por pertença racial, não que a pessoa não tenha um mérito individual, eu tenho um mérito individual, você tem um mérito individual, mas a gente teve várias oportunidades que alavancaram a gente. Nunca vai dar, por isso que eu sou contra a meritocracia, porque todos os brancos tiveram muitas oportunidades de estudar, de inclusão, de possibilidades, então como é que os negros que não tiveram ou índios ou outras raças que não tiveram a mesma possibilidade, como é que eles vão concorrer com a gente? Sim. Claro que não. Mas aí as pessoas estão acreditando, por que é tão difícil de falar de branquitude, Joyce? E é um lugar, eu trabalho com esse tema, Joyce, faz 13 anos, agora que começaram a me chamar. Eu quero te perguntar uma coisa, como é que você chegou nesse tema? Porque é uma coisa, apesar de falar de raça, né, de cor, você pegou um viés totalmente diferente, né, para a gente entender muito mais qual é o lugar que a gente está ocupando, né? E como é que você chegou nesse tema? Joyce, é curioso, né, em geral as pessoas chegam na branquitude, os brancos, os antirracistas, através de um, de ser um branco inserido na cultura negra, né, de estar convivendo com pessoas negras ou gostar daquilo que é chamado de cultura negra. Eu não, eu fui estudar o mestrado identidade judaica, que era o que me interessava. E eu queria saber o que que judeus sem judaísmo nenhum, sem judaísmo, não vai na sinagoga, não faz nada, não sabe o que é uma mesuzá, por que que eles se consideravam judeus? Queria saber o que que era a judaicidade de um judeu sem judaísmo, né? E aí, dentro dessas perguntas, o que é pra você ser judeu, tal, teve uma categoria de análise, tinha várias, ah, pra mim é o afeto, é a comida da minha avó, é a lembrança da Shoah, mas uma das categorias que falavam, né, que muita gente respondeu, não tem como não ser. Aí eu perguntei, como assim não tem como não ser? Ah, alguém uma hora vai falar, ah, Joyce Pascovitch com esse sobrenome é judia. Alguém uma hora vai apontar e dizer que eu sou judeu. Quando, nunca me lembram que eu sou judeu, aí o Estado de Israel faz alguma coisa, as pessoas falam pra mim, olha, você viu o que o seu Estado fez? A pessoa nasceu no Brasil, vota no Brasil, não tem nenhuma influência, mas a pessoa chega pra ela. Então as pessoas respondiam, não tem como não ser, em algum momento. e aí eu fiquei pensando, cara, mas quem é que decide e tem o poder de apontar pro outro e dizer que ele é alguma coisa? E aí eu queria fazer um estudo que fosse mais importante pro Brasil. E eu queria, né, pensar, então, quem é esse que tem o poder de dizer quem é o outro? E aí nisso, eu cheguei com um projeto de doutorado pensando, eu quero compreender como é que o racista, né, aponta que o outro é negro, aponta que o outro é indígena, e as outras pessoas não tem o poder pra apontar pra elas, né, por exemplo, os Guarani Kaiová chamam os brancos de Juruá há mais de 500 anos, né, o Juruá é colonizador, ele é o povo da mercadoria, ele é, ele é tudo de ruim. Alguém já morreu porque que é Juruá? Não, então não basta a pessoa nomear o outro, ela tem que ter um poder de nomear o outro. E aí era essa a minha curiosidade. Aí eu comecei, fiz um projeto de doutorado, e aí eu comecei a estudar raça, e aí eu encontrei os estudos críticos da branquitude nos Estados Unidos, que tinha como definição que a branquitude, quase isso, a branquitude é um lugar de conforto, onde se olha o outro com uma lente na qual não se olha a si mesmo, que é da raça. E aí foi aí que eu cheguei na branquitude, eu nunca tive, eu não tinha curiosidade assim, ah, não quero estudar a negritude, ou a vida indígena, eu quero estudar o poder. A minha questão era estudar a relação de poder deste que define quem é o outro. Então, foi por aí que eu cheguei nos estudos críticos da branquitude. Muito interessante. E aí, você estudou nos Estados Unidos, esse termo nasceu nos Estados Unidos, né? É, esse termo, ele tem um, os estudos críticos da branquitude, eles nascem da década de 90 do século passado, quer dizer, não faz tanto tempo, mas, eles têm uns estudos percursores, e é muito interessante que um dos estudos principais, né, pra pensar a branquitude, e que dá pra pensar no Brasil também, é de um norte-americano, o primeiro sociólogo negro a se formar em Harvard, eu acho, né, que é o do Bois, e ele tem um livro que chama Black Reconstruction in America, que ele vai tentar estudar o chão da fábrica nos Estados Unidos e entender por que que aqueles imigrantes poloneses, irlandeses, judeus, que não eram considerados brancos, ao invés de se associarem pela categoria classe aos negros e fazer uma luta de classe contra a classe, né, que tinha o capital financeiro, eles começaram a aderir à ideia de raça norte-americana. ou seja, eles faziam sindicatos no chão da fábrica em que o negro não entrava. Então, por que que... Então, daí você não vê que esse preconceito é muito mais de cor do que de qualquer coisa? Então, ele se tornou um preconceito de cor, mas a cor é uma metáfora para alguma coisa, né, ela é um preconceito de cor, mas assim, quando você olha para alguém e olha a cor, você tem algum significado atrás daquela cor. Se você olha uma cor e sabe que aquela cor significa que a pessoa é árabe, é diferente se você olha para a mesma cor de pele e sabe que aquela cor significa ser descendente de africano. Fecha os olhos e imagina essa cena. Atrás da ideia de cor tem uma ideia de origem. Ou seja, quando a gente olha para as pessoas e olha e fala essas pessoas são indígenas ou estão no norte na coisa, a gente olha para aquilo e associa ao indígena a partir da cor dele a gente dá um monte de significados. A cor em si mesma... No caso do indígena é a cor ou é a etnia assim, sabe? Ou o jeito que ele mostra com as roupas, com a maquiagem, com a pintura? Não, a cor, quando eu falo a cor, ela está englobando todo um fenótipo. Porque a gente na hora quando vai pensar a cor, a gente faz todo um cálculo. A gente olha tamanho de nariz, tamanho de boca, tamanho de não sei o que. A gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu pelos significados da sociedade. Agora, isso só faz sentido para a gente porque a gente associa isso a algum significado. Porque senão a gente estaria olhando o tamanho de pé. Ah, o tamanho de pé é isso ou, sei lá, a altura é isso. por que a gente está olhando um tipo de característica física? Porque essa característica física marca no nosso imaginário, pode ser pura ficção, uma origem. uma origem dessa pessoa. Então, é a ideia de origem, a ideia de que a pessoa por ter um sobrenome, a gente faz isso com sobrenome, sem saber o nome. A gente vê Silva é uma coisa, Hoffman significa outra coisa, está no nosso imaginário. Vai procurar emprego, a pessoa com Silva e Hoffman, ela não viu a cara, ela tem atribuído ao Hoffman uma coisa diferente do Silva. Então, é a ideia de origem que está marcando a cor da pele. Mas aí, para terminar só o do Boyce, quando ele vai ver no chão da fábrica, ele coloca e ele chama isso de salário público e psicológico da brancura. E aí, talvez, é da onde inicia os estudos de branquitude, é entender que a brancura da pele é uma posse. Ela é uma posse, assim como o carro é uma posse, a casa é uma posse, a brancura da pele é uma posse que permite as pessoas transitarem, ir e vir, subir e descer, estar na classe alta, estar na classe pobre, e ela é uma posse que permite a pessoa a mudar dentro da estrutura de classe. Por exemplo, pensa um branco pobre, bem pobre, né? Se você põe um terno e gravata nele, você consegue... Bom, ele enriqueceu, acabou. Acabou. Acabou o problema. Acabou o problema. Agora pensa um negro pobre enriqueceu. Não é a mesma categoria. Não, não é. Não é a mesma categoria. Então, através, né, o que ele vai entender? Que há um salário público psicológico que hoje a gente pensa como posse. A brancura, ou seja, a branquitude é uma posse simbólica que as pessoas carregam de status, de imagem, e elas usam isso no dia a dia. pra contratar pessoas, pra empregar pessoas, pra ver... Imagina, Joyce, a gente teve 28 pessoas assassinadas, assassinadas na semana passada, retrasada, numa operação policial. Agora, imagine se entrassem nos jardins, ou na Vila Madalena, e matassem 28 pessoas brancas que estivessem, uma, indo levar o filho na escola, outra, indo comprar pão, a outra, indo conversar com o vizinho sobre o jogo de futebol. Essa sociedade tinha um levante no outro dia, no Brasil. Todos os jornais, todos os... A gente ia estar falando disso assim, e a gente ia estar num levante, né? O que faz com que uma sociedade aceite um genocídio em curso estagnada? Se não é o fato de que essas pessoas de fato são consideradas menos humanas nessa sociedade? Sim, faz sentido tudo isso. Lia, nos outros lugares do mundo é parecido com isso? Estados Unidos, por exemplo, é, né? Olha, o problema do Brasil que é 56% da população é negra. O problema. Então, vira uma coisa, um disparate muito grande, porque o preconceito racial, é, deixa, você vai entender bem, antissemitismo não é a mesma coisa que nazismo, certo? bom, a gente pode sofrer antissemitismo, mas nós não estamos num estado em que há uma perseguição, em que você não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, etc, 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 etc. Então, o preconceito racial, ou o preconceito, ele está na relação indivíduo com o indivíduo, tipo o antissemitismo, né? Um sujeito não gosta do outro, mas isso não faz com que a pessoa não tenha acesso à saúde, educação, etc, 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 etc. O racismo, como estrutura da sociedade brasileira, ele faz com que o preconceito racial não vire uma diferença, vire uma desigualdade completa na sociedade, fazendo com que raça e classe se unifiquem, que é diferente de a pessoa, sei lá, na França, os negros sofrem xenofobia, sofrem racismo, mas não estrutura a sociedade. Por exemplo, a gente vai ter creche, não vai ter creche meio período na França, porque não se pressupõe que tem um empregado doméstico trabalhando na casa da pessoa para que ela saia para trabalhar. A classe média em terem as mulheres brancas dessa sociedade dependeram das mulheres negras para elas serem livres, ou seja, a liberdade da mulher branca dependeu da falta de liberdade das mulheres negras em poder estar com os filhos, né? E poder estar cuidando dos próprios filhos. Então, a gente tem uma sociedade que é muito estruturada numa coisa. Então, no Brasil, a estrutura, aquilo que estrutura a base da sociedade é racista, né? Lia, para começar a alterar esse estado de coisas ou começar a ter mais consciência, se você for perguntar para as pessoas, a maioria vai dizer que não é racista, né? Ninguém fala que é racista. Não existe racista nesse país, né? É muito raro. Embora tenha milhões, mas ninguém se assume como tal. Qual a melhor maneira de começar a amenizar essa questão, tentar resolver, melhorar essa situação? É com as novas gerações em casa? Eu acho que começa em casa, né? Então, Joyce, o que eu tenho acreditado muito e onde eu tenho visto mudança é o seguinte, se a gente for pensar que a estrutura se faz de instituições, né? E as instituições se fazem de indivíduos, né? Elas não são do nada, né? Porque eu acho que, assim, não existe um antirracismo ou um racismo on e off, né? Eu não sou mais racista porque eu entrei em contato, eu sou... Mas, e a prática antirracista, ela não tem a ver com você parar de ter preconceito na tua cabeça, né? Ela tem a ver com práticas de inclusão no mundo, de fato, entendeu? Então, o que eu penso? Porque muita gente vai pensar, bom, é via educação, tal. A educação é importante, né? Pra quebrar os preconceitos raciais, tal. Agora, o fundamental é que dentro das instituições, as pessoas movam as instituições, né? Então, bom, vamos por, ah, um juiz, ele tá numa instituição, como é que ele vai ser antirracista? Não é parando de ter preconceito na cabeça, é bom, a gente tem aí, sei lá, 40% da população encarcerada sem julgamento. Joyce, você conhece algum branco de classe média que está encarcerado sem julgamento? Então, assim, a gente tem aí 40% de pessoas que estão encarceradas sem julgamento. Cara, bom, a gente, vamos fazer um mutirão, vamos ver por que que essas pessoas estão encarceradas, né? Que crime que elas cometeram, porque também a gente no Brasil tem um criminoso antes do crime e um não criminoso mesmo depois do crime. Eu sempre dou risada porque é um absurdo, a minha rua, Joyce, tem posse de drogas, porque todo mundo fuma maconha, é um cheiro de maconha que não para o dia inteiro na minha rua. É um bairro de classe média branca, em Florianópolis. Tem dois vizinhos com posse de arma ilegais. Posse de arma ilegal. E tem entregador de droga, porque tem uma moto que vem aqui entregar droga à noite. A polícia nunca entrou aqui a não ser para defender a propriedade privada dessas pessoas quando elas acharam que eram ameaçadas por uma pessoa negra que estava passando na rua. Ou seja, a gente está cheio de criminoso aqui na rua. Não é o criminoso que faz a pessoa ser encarcerada. É que sujeito... Ou seja, a gente tem um criminoso antes do crime, porque jacarezinho todo mundo foi considerado criminoso antes de qualquer crime. Então, assim, se o cara ele trabalha como juiz, o que ele pode fazer na luta antirracista? Bom, vamos fazer multirão de julgamento. Por que está demorando o julgamento? Por que a gente tem 40% de população encarcerada que ninguém está nem aí? Agora, se você é uma professora, vamos colocar esse tema, vamos criar cotas nessa escola? Vamos criar cotas nessa universidade? Cadê a contratação de pessoas negras? porque é na estrutura que precisa se mexer. Não é no conteúdo. Não é falar tem que gostar, tem que respeitar as pessoas. Isso é o conteúdo. Só que, na verdade, o conteúdo é formado pela estrutura da sociedade. Por exemplo, meu filho, como que meu filho aprendeu a ser racista? Eu sempre dou esse exemplo porque ela é muito chocante. A escola do meu filho tem história da África, bonecas negras, representatividade negra, tudo isso que é da educação antirracista. Lei 10.639. Só que todas as professoras deles são brancas. A diretora é branca, a professora é branca, etc. Quando a gente passou a escola de aplicação da universidade, porque essas pessoas tiveram que passar num concurso. Quando a gente passou pela cozinha e pela limpeza, eram as únicas pessoas negras. E todo mundo foi sendo apresentado para o meu filho. Essa é a diretora, o nome dela é Joana, essa é a Fernanda, ela é nutricionista, quando a gente passou por essas pessoas, elas não foram apresentadas. Ninguém falou, essa pessoa trabalha na limpeza, o nome dela é tal. Aí eu perguntei para a diretora, por que você não está apresentando essas pessoas? Ela falou, elas são terceirizadas, eu não sei o nome, porque toda hora troca. O fato de que num funcionalismo público foi terceirizado todos os trabalhos, meio, meio, é porque essas pessoas eram as pessoas negras. Há 10 anos atrás, o STF aprovou sem nenhum escândalo. Se fosse os juízes, imagina os professores universitários, ia ser um escândalo a terceirização. Só que naquele dia, o que aconteceu? Meu filho aprendeu, o que tem? Pessoas que têm nome, essas pessoas que têm nome são apresentadas, a profissão delas importa, é muito importante para a escola o que elas fazem, elas têm uma sala própria, elas usam a própria roupa e elas são brancas. Tem pessoas que não têm nome, não precisam ser apresentadas, o que elas fazem na escola não importa para a escola, não é importante, elas usam todas um uniforme igual e elas são negras. Ele acabou de aprender que tem vidas que importam e vidas que não importam. Ou seja, a forma é o que produz o conteúdo, nesse sentido. Então, é a forma em que a gente precisa mudar, é a estrutura das instituições que a gente precisa mudar. Você acha que essa política de cotas está fazendo, está cumprindo o seu papel, está fazendo efeito? Então, ela mudou muito, ela mudou muito o perfil do estudante. Eu me formei nessa universidade de Florianópolis sem nenhum colega negro. Hoje eu dou aula nessa universidade. Depois eu fui para a USP e tal, mas hoje eu dou aula nessa universidade e eu não dou aula para uma turma que tenha menos de cinco pessoas negras. Eu acho que a gente mudou em alguns... É uma mudança, né? Eu acho que a gente tem alguns lugares de muito avanço que é na representatividade, que é na ideia de uma produção da indústria cultural, uma estética que está sendo valorizada. Só que a gente tem um problema muito sério no Brasil que é a segurança pública desse país. assim, se a gente não mexer naquilo que é pensado como polícia militar, guerras, drogas e a segurança pública desse país, a gente não acaba com o genocídio da população negra e a desigualdade de classes nesse nível. Então, assim, se tem algo que também... A luta antirracista não consegue ser apenas na mudança de conteúdo do que você acha, o cabelo, isso, o cabelo... Ela tem que vir junto com muita coisa, né? Que é o fortalecimento das instituições públicas mesmo, de fato, porque o acesso à saúde, à educação da população negra em geral é pelas instituições públicas, né? Então, a gente precisa fortalecer... Não dá pra ser antirracista e apoiar, sei lá... A gente apoiar a privatização da água, entendeu? A privatização do saneamento básico. Quem é que vai ficar sem saneamento básico? Então, ela é uma luta que vai ter que englobar várias outras lutas de fortalecimento, o que nessa política super ultra neoliberal que a gente se encontra nesse momento, acaba... Então, assim, a gente tem alguns avanços, obviamente, mas também tem muito retrocesso, principalmente nesse último governo, né? Que a gente tinha uma classe média que tinha... Poder, né? Uma classe média negra, né? E aí a gente não sabe o que vai ser, porque a gente tinha uma classe média negra que estava, né, através do consumo e aí nisso, né, as empresas, coisa de moda, etc e tal, começou a falar, nossa, essas pessoas compram, né? Então, a gente tinha um antirracismo aí articulado por essa classe média, só que agora essa classe média parou, porque ela é muito frágil. Porque o que que em geral? Em geral, uma pessoa negra acende, o dinheiro de uma pessoa negra não é a mesma coisa que o dinheiro de uma pessoa branca dentro de uma, sei lá, um jornalista famoso negro, um jornalista... Por quê? Ou essa pessoa, em geral, ela sustenta várias outras pessoas. A família, a tia, etc, etc, etc. Então, num momento como a gente está, ela é uma classe média frágil. Essas pessoas caem de volta e têm caído. A gente voltou a ter de cada 10 famílias no Brasil, seis com fome. Então, não dá pra saber muito, né, em que pé a gente está na questão do antirracismo ligado ao acesso à saúde, à educação, à alimentação, dessa população ter direitos. Agora, a gente sabe que tem uma mudança naquilo que é chamado antirracismo liberal, né, que é a inclusão dessas pessoas na pauta de moda, na pauta de comércio, etc e tal. Então, ainda não tem um... Ainda mais que agora não vai ter o censo, a gente não consegue avaliar, de fato, como é que a vida dessas pessoas mudou naquilo que pauta a desigualdade, né? De verdade. E fala um pouco dessa questão do lugar de fala. Como assim, Joyce? O que é lugar de fala? Não, o que é, eu sei o que é lugar de fala, mas você é a favor de só falar quem está no lugar de fala, só ter esse direito? Então, é que eu acho que tem uma má compreensão do conceito. O lugar de fala, quando a Djamila traduz o livro dela para o lugar de fala, ela traduz de algumas referências norte-americanas que vão falar standpoint of view, que existe um lugar do ponto de vista. A própria Djamila, no lugar de fala, no livro O Lugar de Fala, ela vai dizer que o lugar da qual a pessoa fala importa. E isso deve ser algo válido. Isso deve ser algo levado em consideração. A própria experiência nos diz sobre aquilo. Agora, por exemplo, não quer dizer que uma pessoa branca, uma pessoa tal, não tenha lugar de fala de falar do racismo. Inclusive, a própria experiência de ter uma mulher branca, na qual, que eu consegui enxergar que tem coisas que acontecem por ser branca, também é um lugar da onde se fala. Então, a ideia de lugar de fala é a ideia de pensar que há um locus, um lugar onde se anuncia é o que se fala. Obviamente, quando a gente olha para um homem branco, rico, falando que agora é só mimimi, a gente olha para ele e fala, ele está falando isso que é um homem branco. É isso que a gente está olhando e falando. E é isso que é o conceito de lugar de fala. Agora, como isso chega nas redes sociais... Já vai sendo alterado. Já vai sendo alterado. Então, obviamente, que eu concordo que há um lugar da onde fala as pessoas e que isso é importante. O lugar de uma pessoa que conta da experiência dela é importante. Lia, e uma coisa que é aquele racismo reverso. Explica um pouco isso. Então, eu já até vou avisar para quem está assistindo a gente, se tiver interesse, eu tenho dois textos bem fundamentados sobre por que não há racismo reverso. está no portal Catarina. Depois eu posso ver, mas para quem quiser... Por que não há racismo reverso? Por que não há racismo contra brancos na sociedade brasileira? Porque racismo refere-se à estrutura de poder, ou seja, à estrutura de poder econômica, de decisão política, de produção de subjetividade na mão de um grupo. Isso é racismo. Isso não quer dizer que uma pessoa negra não tenha preconceito com o branco. Todos os grupos e todos os indivíduos podem ter preconceito um contra o outro. Por isso que no direito injúria, injúria, preconceito é preconceito e racismo é outra coisa. Quando a gente fala, e aí voltando, porque eu dei o exemplo para você, a diferença de antissemitismo e de nazismo. Ou seja, existe uma possibilidade de que as pessoas passam preconceitos e sofram preconceito sendo brancas? Sim. Isso faz com que elas morram para que nada... Sim, pode ser que isso aconteça. Alguém pode chamar a branquela azeda. Vamos supor que isso aconteça. Ou aqui é uma festa ou a discriminação que é vista como positiva. Eu não quero que você branco entre aqui. Mas isso faz com que você não tenha lugares para entrar ou que você não tenha outros lugares para entrar ou que você vá sofrer na tua vida por causa disso. Ou a polícia vai te matar por causa disso. Não, não tem uma estrutura social que legitima que ela fala. Então, aquela fala fica até uma coisa que tem tipo... Se perde. Ela vira até uma coisa patética ou uma coisa que não vai fazer efeito na tua vida. Para ter racismo, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de raça e de racismo, é uma forma de dar significado às relações de poder. Se a gente não tiver relações de poder, ser branco não significa nada. a brancura da pele por si só não te dá nenhum poder. Você não tem poder porque você é branco, porque a pele é branca. Não tem uma coisa na melanina branca que faz você ter poderes absolutos. E ninguém nunca sofreu na vida porque tem melanina na pele. A melanina na pele não faz a pessoa sofrer, não faz nada. O que faz a pessoa sofrer são as relações de poder. Ou seja, a pessoa não sofre porque ela é negra, ela sofre porque tem racismo. ou seja, a própria brancura da pele não tem o menor significado sem relações de poder. Então, assim, por que não tem racismo reverso? Porque não tem essa relação de poder contra o branco. Se um mundo uma vez acontecer de ser colonizado as pessoas pelos africanos e a história do mundo mudar e etc, pode ser que exista. Mas não é essa a nossa história. Então, como o racismo se baseia na história das relações de poder de uma certa sociedade, não faz o menor sentido a gente pensar racismo anti-branco. Ninguém nunca morreu porque é branco pela polícia. Nem foi constrangido por ser branco. Lia, o que é letramento racial? Quando você fala disso, explica o que é isso. Letramento racial, na verdade, eu já mudei, mas está lá escrito letramento racial, que é letramento racial crítico, que eu mudei. Por quê? Letramento racial todo mundo tem, que é aprendizagem sobre raça. O problema é que o nosso letramento racial é racista. O que eu quero dizer? A gente aprende a ser racista. Qual é o letramento que a gente tem? Como é que as pessoas aprendem a ser racista? Elas aprendem olhando o mundo. Que nem eu dei o exemplo do meu filho. Tem lugar para branco, tem lugar para negro. Aí se eu pedir para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente fechar o olho e imaginar um médico para fazer uma cirurgia. Dificilmente alguém vai pensar uma mulher negra porque a ideia de confiança, confiabilidade, inteligência, etc. Recai sobre o homem branco, etc. Então, o letramento racial seria uma certa prática de leitura de mundo a partir da ideia de raça. É você olhar para o mundo e falar, olha, essa vacina tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a categoria raça não foi implementada para entender as desigualdades da sociedade, como está dentro da vacinação. Então, o letramento racial, ele pressupõe que você considere e leve em conta e reconheça que há um lugar simbólico e material de privilégio em ser branco. Falar somos todos iguais não ajuda em nada. Entender o racismo como um problema atual neste momento. Entender que o racismo ele se constrói a partir de práticas raciais, as identidades raciais também de práticas, que não há essência branca, não há essência negra. Essa é uma construção a partir das relações históricas e de poder da nossa sociedade. Reconhecer isso. Então, o letramento racial, por exemplo, faz parte do letramento racial ter uma conversa sobre raça, mas também faz parte entender qual é o seu lugar nessa sociedade e de que forma você pode ir deixando de reproduzir. Porque se for resumir mesmo, a branquitude é esse lugar de vantagem em que os brancos são beneficiados pela estrutura colonial que a gente herda de 500 anos, mas ela não é só beneficiada, não é uma posição só passiva. Tem a ver com também esse lugar de distribuição dos benefícios apenas entre si. Então, o letramento racial ele quebraria com essa distribuição dos benefícios simbólicos da branquitude apenas entre o próprio grupo. Porque você vai falar numa empresa, você pergunta quem é que trabalha aqui nessa empresa por indicação? Todo mundo levanta a mão. Quem te indicou? Um colega da universidade, um colega que estava comigo. Então, os brancos têm um lugar de poder, eles indicam as outras pessoas que vão tendo e é uma distribuição dos próprios benefícios da própria estrutura apenas entre si mesmo. Uma estrutura que tem 56% dos impostos pagos pelas pessoas negras, uma construção de nação cultural, econômica, política das pessoas negras. A gente não tem um, sei lá, prédio de São Paulo para cima que não é construído por pessoas negras, mas a gente não tem uma economia que funciona sem as pessoas negras. Então, assim, a gente tem aí 100% de uma sociedade, porque a elite não está trabalhando para construir essa sociedade, só que só um grupo é beneficiado. Nossa, é muito, é forte tudo isso, é tipo um chacoalhão necessário. Essa história de branquitude é ver todas essas questões, que nem eu te falei há pouco tempo agora, sobre um outro prisma, sobre um outro ângulo, um outro olhar, um outro tudo. É como jogar um holofote novo sobre uma questão antiga. desde que você começou a estudar, já mudou? Você falou que no assunto cotas você falou isso, que já mudou um pouco. Você acha que está mudando ainda ou é um ritmo muito lento? É um ritmo muito lento, né? É um ritmo muito lento para o tamanho das nossas desigualdades, né? É um ritmo muito lento. E eu estou muito preocupada porque a violência policial só aumenta. Então, assim, esse é um lugar muito frágil da luta antirracista e que é muito caro para a luta antirracista, que tem a ver com a guerra às drogas e com a violência policial, né? E os policiais negros são os que mais matam e que mais morrem também, né? São, quer dizer, na verdade, os que mais morrem, né? E os negros são os que mais morrem e os policiais negros também são os que mais morrem. Então, essa guerra aí ela está matando muitas pessoas negras, né? É um número muito alto. Você está, Paulinha? Oi? Aconteceu alguma coisa? Está falhando um pouco. Está falhando um pouco. Agora acho que voltou. Não, está travando. Fala alguma coisa, Lia. Agora melhorou? Oi. Estou falando aqui. Melhorou. Alô, alô, alô? Travou? Lia? Oi? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, Joice. Então, tá. E hoje, justamente, né? Faz um ano, eu estava vendo no jornal hoje, na hora do almoço, do assassinato do George Floyd, né? E nos Estados Unidos só aumentam também esses crimes, né? Como é que... Uma questão tão delicada, tão urgente, tão necessária, como essa, em vez de melhorar, só piora? Qual é o... Qual é o... Qual é a sua avaliação, o sintoma? Qual é? Qual é? Então, Joyce, eu fui estudar isso porque eu realmente não entendo o ódio. Agora, eu acho que eu trabalho, né, na luta antirracista muito para as pessoas que eu acredito que são racistas por aprendizagens, que são racistas porque são alienadas, porque são racistas por benefícios ou por alguns interesses. Mas esse racista que odeia o outro, que tem ódio, que tem ódio, que tem ódio, que tem política de ódio, que olha para uma pessoa, que olha para a mulher e odeia, que olha para o negro e odeia, né? Essas pessoas, para mim, ainda é algo que eu preciso compreender, assim, que eu acho muito difícil porque é um lugar que eu não chego muito, né? Mas o que eu tenho certeza é que tem muito racista que é racista por sadismo, que tem um prazer nisso. Pelo que a gente pode ver, se a gente for pensar no George Floyd, a forma que ele morreu, aquilo é um sadismo, né? Então, a gente pode pensar que uma certa branquitude acrítica, né, que não condena o racismo, mas que é racista mesmo, né? Que tem um prazer em ser racista mesmo, ela está aí funcionando. Ela está aí funcionando porque, senão, as pessoas não votaram no nosso presidente apesar dele ser racista. Elas votaram também porque ele é racista. Porque elas se identificaram com esse ódio, né? Então, esse lugar é um lugar que é um vírus, uma ferida que a gente precisa compreender melhor. E eu ainda não compreendo, Joyce, né? Porque tem coisas que não estão modificando e que não é só pela falta de educação, pela falta de informação ou pelos benefícios simbólicos, capitalistas que isso leva, mas é um lugar de ódio mesmo. É o ódio do outro. E aí o Fanon, a Cida Bento, a Grada Quilomba, elas vão falar também um pouco que há no negro, né, como também já teve no judeu, um lugar de projeção em que você projeta aquilo que odeia em si mesmo, que é a própria agressividade ou que é a própria, não sei o que, nesse outro e você quer matar o outro, né? Mas aí eu deixo para os psicanalistas. Sim. Porque eu sou uma psicóloga social. Você vai ter que chamar uma psicanalista para falar desse ódio, porque não é o meu lugar de compreensão, Joyce. Não, mas o seu lugar de compreensão já iluminou muito o meu pensamento. Espero que tenha iluminado também o pensamento das pessoas que passaram por aqui. Rosada, o tempo inteiro as pessoas ficaram com a gente. Nas lives, muitas vezes, as pessoas vão embora e depois, quando a gente coloca no meu IGTV e no Glamourama, aí que a audiência sobe. Mas eu acompanho e a maioria das vezes, as pessoas se cansam do assunto, vão embora, depois vão assistir. Aqui não. Aqui ninguém foi embora. Aqui a turma ficou. Então, é um assunto que é necessário e eu fico feliz que as pessoas ficaram atentas e, olha aqui, estão agradecendo a excelente aula, professora Lia. Então, Lia, muito obrigada. Eu gostei demais, eu sabia que eu ia gostar, eu não tinha dúvidas e eu cheguei aqui hoje cheia de interesse por entender um pouco mais dessa questão que a gente tem que aprender tanto ainda, tanto, tanto. que bom que você explicou de uma maneira clara. De mim, pela branquitude, fez muito, muito sentido para a gente, eu acho, para a gente, para mim entender mais tudo isso. Para mim, foi um outro ângulo, uma outra visão necessária e que foi muito bem-vinda. Obrigada, Joyce. E obrigado pelo convite. Eu fiquei super feliz na hora que o Paulo me ligou e eu estava super cansada, ainda aguento mais live, etc. Mas eu falei, bom, eu vou. Ainda bem que se abriu essa exceção, porque quanto mais a gente puder falar para o universo que me acompanha e que cada vez está crescendo mais, graças a Deus, porque quanto mais eu puder falar, melhor. Então, às vezes, você fala, 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 mas cada vez você está falando para um público diferente. Então, acho que isso é sempre muito bom. E eu não consigo acompanhar, eu tento acompanhar o que as pessoas descrevem e eu não consigo. Então, eu não sei quem está aí, se eu conheço as pessoas, só vi a minha tia Dulce. Dulce, um beijo para você, para todo mundo que estava aí me acompanhando. Muita gente gostando. Eu agradeço. Eu estou elogiando, tá? Obrigada, Joyce. Obrigada, você. Um beijão. Foi muito bom estar com você, Lia. Um beijo. Nossa, que conversa excelente. Conversa necessária. Falou o William aqui. Eu também achei necessária, profunda, que mexe com a gente. A gente precisa ser mexido. E eu achei que a Lia falou de uma maneira que fez com que a gente entendesse um pouco mais do que ela quis dizer e dessa questão. Tão difícil e tão necessária de ser discutida. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Até a próxima. Até a próxima.